Eu sou Noêmia Colona, servidora do TJDFT, lotada na Escola de Formação Judiciária. E em nome da escola, dou um bom dia às autoridades participantes e a todas e todos que nos assistem neste momento. Damos então início ao primeiro Seminário Nacional Gestão e Inovação no Judiciário à Justiça na Era Digital. A Escola de Formação Judiciária dá boas-vindas às autoridades presentes, aos palestrantes e aos participantes deste webinar. Agradecemos a todas e a todos que nos acompanham e peço que fiquem com a gente até o fim, porque a programação de hoje está bastante enriquecedora. Vamos dar uma conferida sobre o que vamos ver aqui hoje? O que te move? Uma nova ideia? Um novo sonho? Fazer algo diferente? A busca por ser melhor? Esse também é o espírito que tem nos elevado e permitido alcançar resultados cada vez mais efetivos. E é por isso que, apesar da nossa distância, estamos aqui, todos juntos, porque compartilhamos de um mesmo propósito, a melhoria da prestação jurisdicional. Não é por acaso que a gestão e a inovação são os grandes temas do Poder Judiciário na atualidade. Ambos são capazes de transformar a nossa realidade para melhor. O TJDFT tem avançado muito nesse novo modelo de gestão e justiça digital. Aperfeiçoamento do sistema de processo eletrônico. Investimento em inteligência artificial. Oros, aplicado à vara de execução fiscal. Amon, para o reconhecimento facial. Taut, aplicado à correção de classificação de atos processuais. Espaços para o design de novas soluções. Centro de inteligência para identificar e tratar demandas judiciais repetitivas. Laboratório de inovação Aurora, com projetos como Cartório 4.0. Escola de formação judiciária para o fomento à pesquisa e desenvolvimento de soluções educacionais estratégicas. Construção de um planejamento estratégico participativo. Transição para um novo modelo de gestão por competências e de trabalho remoto. Com esse modelo, o TJDFT, em vez de estagnar a pandemia, aumentou a produtividade e reduziu custos. Uma justiça mais célere, barata e efetiva para todos. E a Escola de formação judiciária do TJDFT, com a missão de transformar o judiciário por meio da educação, preparou para você este seminário com temas de grande impacto. Todos abordados pelos maiores especialistas na área. Neste primeiro dia, você vai conferir. Lançamento do primeiro prêmio Ministro Cerniquiaro, concurso de monografias. Alexandre de Moraes, Ministro do STF, abordando o tema A Importância da Gestão e da Inovação no Poder Judiciário. Ricardo Vilas Boas Cueva, Ministro do STJ. E Maria Tereza Willy Gomes, Conselheira do Conselho Nacional de Justiça, no painel Inovação no Judiciário Brasileiro, as visões do STJ e do CNJ. Alexandre Zavalha, Diretor da Legal Score e Pesquisador da FGV Direito São Paulo, falando sobre Legal Tech, o presente e o futuro do sistema de justiça. E agora, três dicas para garantir a qualidade da sua participação. Interaja com a gente. Comentários e perguntas podem ser feitos no chat do YouTube. Tudo será acompanhado. Os primeiros destaques serão selecionados por esta escola e repassados aos moderadores de cada palestra. Não se esqueça de registrar a sua participação a cada dia, clicando no link indicado na descrição do YouTube, para que você receba o seu certificado. Escolha um local silencioso, sente-se confortavelmente e tenha por perto um copo d'água. Vamos lá? Escola de Formação Judiciária. Somos uma escola que é feita por você. E é neste clima e espírito de inovação que o diretor-geral da Escola de Formação Judiciária, desembargador Jorge Lopes Leite, faz a abertura deste seminário. É com o senhor, desembargador Jorge. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Nesta solenidade de abertura do primeiro Seminário Nacional de Gestão e Inovação do Judiciário, a Justiça na Era Digital, esta escola e eu, particularmente, sentimos-nos honrados e agradeciados por recepcionar tantas autoridades ora presentes, os palestrantes e moderadores indicados, todos renomados, profissionais e expoentes em suas áreas de atuação, e que, gentilmente, aqueceram ao convite da nossa escola e desse Tribunal de Justiça para o abrilhantamento tão necessário e importante nesse debate, nesses tempos difíceis. Quero brevemente saudar os excelentíssimos ministros Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que abrirá nosso ciclo de conferências. Também homenageio o ministro Ricardo Willas Boas Cueva, do STJ, assim como exalta a presença e luxo da conselheira do CNJ, Maria Tereza Willi Gomes, e externando, desde logo, nossos sinceros agradecimentos por concordarem e compartilharem conosco seus conhecimentos e a vasta experiência relacionada aos temas de gestão e inovação. Cumprimento também, com muita alegria, a alta cúpula do Tribunal de Justiça, aqui representado pelo presidente desembargador Romeu Gonzaga Neiva e pelo trino de mulheres fortes e nobres, que hoje ocupa a primeira e segunda vice-presidência e também a corrigedoria. Respectivamente, as desembargadoras Ana Maria Duarte Amarante, Sandra de Santos e Carmelita Brasil. Agradeço imensamente aos nossos patrocinadores, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, na pessoa da doutora Renata Gil, e a Escola da Magistratura do Distrito Federal, que, inclusive, conferem o suporte financeiro para o lançamento do nosso concurso de monografias. Dirigimos a todas as autoridades, magistrados, servidores, colaboradores, público participante e entusiastas da matéria para dar-lhes as boas-vindas. Estaremos reunidos aqui nos próximos três dias para discutir os desafios e os rumos que levam à efetividade da justiça para a sociedade relacionadas à inovação, à gestão e à cultura digital. A materialização desta ação foi orquestrada pelo coordenador-geral desta escola, o juiz Fabrício Castanha Lunardi, a partir de sua experiência exitosa em acelerar processos de trabalho e otimizar o julgamento de ações penais no tribunal do júri. A percepção de como a gestão e a inovação podem ser transformadoras no contexto judiciário veio ao encontro das ações e intenções da Administração Superior do TJ, DFT, encontrando o tom e a sintonia perfeitos para envolver toda a instituição em algo muito maior, acima de todos nós, que extrapola as fronteiras regionais e encontra eco na esfera pública dos demais entes federados. Hoje temos a oportunidade de celebrar a inovação. O mundo da indústria 4.0 caminha para desligar definitivamente a chave do analógico e ser cada vez mais digital. Os avanços tecnológicos trazem mudanças sensíveis no cotidiano das pessoas, das organizações e no modo como elas interagem entre si. O consumo, a prestação de serviços, a democratização do acesso às informações, a produção e apropriação dos conhecimentos são a matéria-prima desse processo de virtualização tecnológica, substrato de uma economia digital plenamente constituída, que fornece soluções em larga escala, gera novos valores, mas incorpora ao mundo real demandas e problemas que requerem intervenção imediata. A inovação e a gestão se apresentam como recursos para gerar as mudanças necessárias ao desenvolvimento de soluções com menos burocracia e mais efetividade no serviço público. Inovar é desafiar o que é feito rotineiramente e introduzir novas lógicas de ação para resolver problemas antigos e enfrentar os novos. Inovação no setor público consiste, portanto, na criação e aplicação de novos modelos de gestão, processos, produtos, serviços e métodos à disposição do cidadão que permitam melhorias na eficiência, eficácia e na qualidade do resultado. Mas, quando se fala em inovar, pensa-se em algo revolucionário, algo jamais visto, e isso torna esse conceito inalcançável, utópico. Essas percepções erradas muitas vezes inibem a criatividade das pessoas. É preciso discutir o tema de forma a desmistificá-lo e torná-lo mais acessível para todos. Precisamos robustecer o desenvolvimento da cultura de inovação nesta casa, democratizar e permitir que essa atitude inovadora permeie toda instituição e que a inovação seja um conceito assimilado por todos como algo que pode e deve ser praticado todos os dias. A inovação precisa deixar de ser uma atividade esporádica do poder público e tornar-se sistêmica, de forma a se tornar pronto e capaz de enfrentar os desafios que se apresentam a todo momento. Todos são capazes de inovar, de gerar valor e atender a necessidade. O caminho é estimular o mindset da inovação, não apenas nos gestores, mas em todos os colaboradores da organização, para que seja apoiada por cada um dos magistrados, cada servidor e pelos parceiros das nossas instituições. A primeira edição deste Seminário Nacional é uma iniciativa da Escola de Formação Judiciária do TJDF, que nos últimos anos emergiu no universo da inovação, buscando compreender e apropriar-se dela, por considerá-lo como a única alternativa viável para garantir a subsistência de instituições numa projeção de futuro, bem como prospectar respostas e soluções pelo judiciário, as inquietações das demandas sociais. A escola trabalha no presente, mas sempre com o olhar a pensar no futuro, ciente do seu papel de agente de formação e transformação por meio da educação. Abraçou, assim, o desafio de promover o desenvolvimento de uma cultura de inovação no TJDFT, não apenas por meio da busca de novas tecnologias e estratégias pedagógicas diferenciadas, mas principalmente pelo conteúdo de muitas das suas soluções educacionais. Este seminário é um exemplo claro disso. A escola também fomenta a pesquisa, que traz a inovação por nos presentear com novas ideias, novos projetos ou processos que podem modificar a forma como o trabalho é realizado e, como consequência, os resultados obtidos. Em 2019, instituiu a pesquisa no TJDFT com o objetivo de estimular o debate e a construção do conhecimento jurídico e administrativo com enfoque prático sobre a realidade vivenciada pelo tribunal como pressuposto de implementação de instrumentos e de políticas para a melhoria da prestação judicial. Este direcionamento começou a trazer resultados, uma vez que a inovação é objeto de quatro dos seis projetos em andamento. E, continuando a trilhar esse caminho instigante, é com muito orgulho que também estamos lançando hoje, neste seminário, o primeiro Prêmio Ministro Cernicchiaro, concurso de monografias, cuja proposta é estimular a apresentação de ideias e contribuições, não só de magistrados e servidores, como também de outros profissionais e estudantes de todas as áreas do conhecimento humano sobre os temas propostos, visando sempre o desenvolvimento de soluções inovadoras e pesquisas que possam gerar resultados positivos no aprimoramento da prestação judicial. Com o concurso, pretende-se também formar um banco de práticas qualificadas que possa ser utilizado como ponto de partida para o desenvolvimento de uma cultura de inovação no Judiciário Nacional. Muitos desafios nos esperam. Os magistrados e servidores desta Corte têm como missão e recompensa a defesa intransigente do jurisdicionado e a resolução de conflitos que embargam a paz social e precisam desenvolver competências voltadas à gestão inovadora que implique a celeridade dessa prestação judicial. E, para isso, contem todos com esta escola de formação judiciária. Este documento que acabei de ler é uma síntese das ideias que foram elaboradas pela nossa equipe, nossa assessoria, porque nossa escola sempre primou por ser elemento catalisador de novas ideias, novas tendências e o comprometimento absoluto com a prestação judicial eficaz e eficiente ao atendimento de uma população sequiosa de justiça. Portanto, não é mérito meu nenhum se tiver o que está bem feito, bem posto, é porque cada servidor da escola colocou um pouquinho do seu talento a serviço dessa mesma ideia. Bom trabalho a todos e muito obrigado. Muito obrigada, desembargador Jorge. E agora vamos ouvir a juíza Renata Gil de Alcântara Videira, presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, AMB. A palavra é com a senhora, doutora Renata. Muito bom dia a todos e todas. Eu cumprimento, primeiramente, o ministro Alexandre de Moraes, nosso estimado ministro, que tem tentado e tem se feito presente em todos os fóruns para colocar o poder judiciário no seu espaço contemporâneo, fortalecendo o sistema de justiça. Fica aqui o nosso agradecimento, ministro Alexandre, por sua participação ativa em todos os debates que envolvem a magistratura. Cumprimentar o desembargador Romeu Neiva, querido presidente do Tribunal de Justiça do TJDF. Em seu nome, cumprimentar todos os integrantes da corte, mas especialmente as desembargadoras do trio presente, desembargadora Ana Maria, desembargadora Carmelita e desembargadora Sandra, que também enobrecem o poder judiciário e são figuras femininas marcantes, têm trabalhado a pauta feminina de uma forma muito consistente. Cumprimentar as escolas nas pessoas do desembargador George e da minha colega Marília, que é representante da escola associativa, representa o nosso presidente Fábio Esteves. Em nome de todos vocês, eu cumprimento toda a assistência, os servidores, os alunos que estão nesta sala virtual e que vão se deleitar hoje com um tema que é o mais palpitante do momento, que é a questão da inovação e muito interessante a abordagem, ela adunada à gestão. A inovação, ela é importantíssima porque nós hoje temos um grande problema no poder judiciário a resolver, que é a questão da efetividade do sistema de justiça. Isso é uma preocupação não só dos magistrados brasileiros, estampada na pesquisa da MB, coordenada pelo ministro Salomão, quem somos, a magistratura que queremos, mas também na pesquisa da MB realizada no mesmo ano de 2019, coordenada pelo ministro Marco Aurélio Belize, com a Fundação Getúlio Vargas, uma pesquisa externa que ouviu todos os usuários do sistema de justiça e a sociedade, que também aponta a questão do tempo do processo, da efetividade, um grande desafio a ser enfrentado pelo poder judiciário. Nesta linha, a MB inaugura, nesse mês de outubro, que é um mês que nós comemoramos, inclusive, a inovação, agora um decreto presidencial que aponta que o mês de outubro é o mês da inovação, a MB inaugura o seu laboratório de tecnologia e inovação formado, não só por pessoas do ambiente do judiciário, mas também pela iniciativa privada, porque nós entendemos que inovação precisa estar aliada à academia, então estamos trabalhando com as universidades e também ao mundo do empreendedorismo, aos empresários. Eles, sim, têm condições financeiras de aportar os seus recursos humanos e os seus recursos econômicos para ajudar a construção das políticas públicas. E um grande exemplo de projetos bem-sucedidos nessa área foi o que eu pude participar ontem com o professor Nível da Universidade de Minas Gerais, que desenvolve um projeto com a sua própria empresa dentro da universidade e formou hoje importantes profissionais que estão trabalhando na Google, trabalhando o sistema de buscadores, doutores, pós-doutores, demonstrando que esse trio de ação é muito importante para que a gente consiga consolidar a inovação. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós já temos projetos vencedores de inovação como o Victor, temos espalhados por todos os tribunais de justiça já laboratórios de tecnologia e projetos também que ajudam a reduzir o tempo de processo e tornam efetivas as decisões judiciais, como o projeto do Fabrício, como o projeto que nós temos em Moraima, em Rondônia e em tantos outros tribunais brasileiros. Então, a AMB agradece essa oportunidade e quer dizer a todos os magistrados brasileiros que representam aos 14 mil magistrados brasileiros e aos magistrados do TJDFT que nós atuaremos em conjunto com os tribunais e com o Conselho Nacional de Justiça para trazer a inovação de forma efetiva para o Poder Judiciário brasileiro, sustentáculo do nosso Estado Democrático de Direito. Muito bom dia a todos e excelente evento. Muito obrigada doutora Renata Gil e essa escola agradece a AMB aqui representada pela senhora e agradece também a escola de magistratura da AMB representadas pela doutora Marília Garcia Guedes pelo patrocínio ao primeiro prêmio Ministro Cernicchiaro concurso de monografias. Para quem não sabe a AMB e a Magis fomentam a educação, a pesquisa e a extensão contribuindo bastante para o desenvolvimento das carreiras jurídicas e as inscrições do concurso de monografias deverão ser feitas por meio do preenchimento do formulário eletrônico específico a partir de hoje até o dia 12 de março de 2021. Todas as informações sobre o concurso estão disponíveis na nossa página indicada aí no descritivo do YouTube. E agora com vocês o presidente do TJDFT, o desembargador Romeu Gonzaga Neiva. A palavra é sua, presidente. Obrigado. Cumprimento inicialmente o ministro Alexandre de Moraes dizendo a sua excelência da honra e da satisfação que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem em contá-lo em contar com a sua presença em um evento no âmbito da Escola de Formação Judiciária do nosso tribunal. Cumprimento também o ministro Ricardo Vilas Boas Cuevas e a conselheira Maria Tereza Willi. dirijo um cumprimento às minhas três colegas que, como eu sempre digo, dividem comigo as dificuldades de administrar a Justiça do Distrito Federal. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante, desembargadora da Sala de Santos e a desembargadora Carmelita do Brasil. Cumprimento a doutora Renata Gil, nossa presidente da Amarges, cumprimento a doutora Marila Guedes, que representa o nosso presidente, o presidente da Amarges, o juiz Fábio Esteves e digo da satisfação que esse tribunal nesse momento tem na abertura deste seminário. O escopo do evento Gestão e Inovação, principalmente a inovação, é assunto que está na ordem do dia, não por escolha, mas por imposição dos próprios fatos e do próprio andamento das coisas. Com o acontecimento imponderável da pandemia, obrigou-nos a tomar medidas antes, talvez até impensáveis, para que o judiciário não tivesse uma solução de continuidade na prestação jurisdicional, o que de fato tem desempenhado com satisfação e na ordem do dia, então, entrou para todos nós pensar sempre em inovação. Por isso que eu me congratulo como presidente com a Escola de Formação Judiciária pela iniciativa do evento e aqui vou pedir licença ao desembargador Jorge Lopes Leite e a nossa querida Arlete Rodrigues para dirigir uma saudação especial à escola na pessoa do juiz Fabrício Lunardi, porque, como dito pelo desembargador Jorge Lopes Leite ontem na sessão remota do Tribunal Pleno, sua excelência é o entusiasmo em pessoa quanto a esse evento e graças a ele, conforme reafirmado ontem pelo desembargador Jorge Lopes Leite, graças a ele é que estamos hoje iniciando evento de tal magnitude com pessoas de magnitude até maior emprestando com as suas presenças, o brilho e a importância que deve ter a discussão sobre a inovação. Então, doutor Fabrício Lunardi, receba da presidência um forte abraço e os cumprimentos pelo entusiasmo para levar adiante o enfoque da inovação. O Tribunal estará sempre grato à vossa excelência. Conforme dito no folheto de apresentação feito pela escola, estudos relativos à efetividade do sistema de justiça mostram que gestão e inovação são fundamentais para uma prestação jurisdicional com qualidade e celeridade. O relatório Justiça em Número elaborado pelo CNJ mostra que em 2017, pela primeira vez na série histórica, o quantitativo de processos julgados superou o de processos que ingressaram no Judiciário Nacional. O próprio documento afirma que isso se deve às medidas de gestão adotadas e ao avanço na implementação do processo eletrônico nos tribunais. Ou seja, o próprio avanço da inovação que cada um de nós, magistrados e servidores e colaboradores da Justiça, temos despertado no dia a dia a fim de melhorar a prestação jurisdicional. Então, isso, sem sombra de dúvida, leva à inevitável conclusão de que a gestão e a inovação são o caminho para o Judiciário mais efetivo com o aumento da produtividade e redução dos custos operacionais. Apesar de imensos desafios, é imprescindível construirmos novas soluções para otimizar os recursos públicos de modo que a gestão e a inovação sejam o caminho para a maior eficiência, etc. Aliás, sobre isso, não custa mais uma vez lembrar o incidente de que esse tribunal foi vítima no último fim de semana. Para aqueles que ainda não têm informação, que a nossa rede de comunicação de interligação do sistema PJE foi rompida em dois pontos distintos e distantes interferindo sobremaneira na nossa atuação da justiça. Prontamente, o tribunal com suas equipes, não tão prontamente, porque depois de 24 horas conseguiu restaurar o funcionamento, isso, mas esse episódio deixa claro que com o escopo da inovação e, aliás, como já ressaltado anteriormente pelo do invador do invador Jorge Lopes Leite, temos que dar tratos à bola para que descobramos ou criemos instrumentos de preservação, de proteção das nossas redes. Isso faz parte da inovação. Aliás, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim como outros, mas especificamente a nossa corte, desde administrações anteriores e, especificamente nessa, tem trilhado o caminho da inovação para, como costumamos dizer em tom coloquial, para que o tribunal esteja inserido realmente no século XXI. E um dos escopos dessa administração, um dos nortes dessa administração, é, ao final, deixarmos os passos para a transformação do tribunal em um tribunal eminentemente digital. Para isso, e aí dentro da inovação, inauguramos, lançamos há pouco tempo, o laboratório Aurora, como o próprio nome já deixa transparecer, um amanhecer de novas ideias, um amanhecer de ideias para o século XXI, no caminho da digitalização, no caminho do judiciário digital. Os primeiros passos concretos estão sendo dados com a ideia de se criar o cartório 4.0, o cartório digital, e sem sombra de dúvida, é o futuro da prestação jurisdicional no nosso país. Também, como já disse antes, talvez dentro do próprio laboratório, estaremos fazendo nascer e discutir ideias, quanto a defesa relativa ao incidente que acabei de relatar, para criar-se uma proteção que ainda não existe efetivamente, pelo menos o tribunal não tem conhecimento disso, mas, com toda certeza, no laboratório de ideias ou aurora, esse assunto com certeza será levado e ali os primeiros passos para desenvolvimento de uma ideia de proteção será dado. Tudo isso, senhoras e senhores, estou dizendo para mostrar que o espírito de gestão com inovação para engrandecimento da Corte de Justiça faz parte da ideia dessa administração co-participativa do bienio que está em decorrência para que efetivamente alcancemos a excelência nos primórdios que já se avizinham da inteligência artificial usando a digitalização em todos os caminhos da prestação judicial. Então, mais uma vez, agradecendo aos palestrantes que, com muita honra para o tribunal, vêm nos brindar com certeza com seus conhecimentos para dar concretude ao evento que ora se inicia. E, mais uma vez, só me resta cumprimentar efusivamente a Escola de Formação Judiciária, pilar do desenvolvimento da Justiça do Distrito Federal, se não pelo tribunal, mas, principalmente, pela sua direção, pelo seu corpo diretivo e, principalmente, pelos servidores da escola. Então, agradecendo a todos que estão nos acompanhando e que, com suas presenças, emprestam brilho e prestígio ao evento, a presidência agradece a todos, desejando e, com toda certeza, que tenhamos um dia, um amanhã de grande proveito para todos nós, aficionados da inovação. Muito obrigado a todos e um abraço efusivo. Obrigado. 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 Obrigado.